Pioneira no desenvolvimento de material genético de alta qualidade, a Embrapa Suínos e Aves desenvolveu uma nova genética de fêmea suína, uma variedade que vem ganhando espaço no mercado pelo diferencial da carne. Esse projeto foi concebido para ocupar uma lacuna que existe no mercado, que é para produtores e cooperativas, pequenas agroindústrias que estão interessados em um produto diferenciado. No caso, é uma carne de mais qualidade, tanto para servir como carne natura em restaurantes, churrascarias e outros estabelecimentos de alimentação, como também um salame, uma copa, um presunto cru, isso agrega bastante valor à produção. A fêmea suína Embrapa MO25C foi um dos lançamentos da Embrapa Suínos e Aves na 37ª Expo Inter, Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários, em Esteio, no Rio Grande do Sul. É um diferencial que a Embrapa está vendo hoje em dia, que além dos resultados, a gente tem que ver o impacto que esse resultado vai causar. Não só o impacto econômico, mas também a inclusão, de fornecer um diferencial, um valor agregado à produção. Por exemplo, para ajudar a fixar o homem ao campo, dar uma renda extra, de repente formar um novo nicho de mercado e ter essa resposta. Então, é um impacto econômico e, de repente, uma maior sustentabilidade para o produtor e tem todos os outros adicionais que podem vir. A reprodução é realizada nas granjas de material genético. Nesta propriedade, o trabalho dos últimos cinco anos rendeu parcerias, que superam as divisas geográficas. A gente começou quando a Embrapa fez a linha macho deles, hoje é o MS-115. Então, junto com a Embrapa, vai fazer 20 anos que a gente trabalha com esses convênios, de multiplicar, de aumentar os programas genéticos que eles desenvolvem. Então, essas fêmeas, o destino delas é para clientes, né? Clientes hoje que já usam o programa com o MS e com outra fêmea que tinha no mercado, que a gente ainda tem no mercado. Mas essa fêmea, ela veio para fazer esse diferencial, né? O destino de muitos destes animais é para a Bahia. Nós temos certeza que vai trazer um melhoramento genético, tanto aqui em Santa Catarina, como lá no Nordeste, né? E na Bahia, que é uma necessidade de um animal, digamos assim, como é esse, um animal de uma qualidade de carne melhor, com mais maciez. E a gente faz esse trabalho lá no acabamento, no frigorífico, a gente tem um frigorífico, que é a terminação lá em Salvador, Bahia. Júlio apostou na nova raça, um projeto que começa a ganhar espaço na região litorânea do país. Como o Nordeste já tem um preconceito com carne suína, né? Isso vai se melhorar a nível de propagar, que é uma carne mais saudável, que é uma carne que tem uma qualidade, uma maciez muito maior do que as tradicionais. E a gente vai divulgar isso lá no varejo, já que a gente tem a parte de industrialização e a parte de varejo. A região berço da suinocultura catarinense brasileira se destaca pela produtividade, sempre pautada na biossegurança, exemplo para os estados brasileiros. Nós temos a parceria com uma granja que faz material genético para todo o Brasil e que ela está, então, começando a levar para o campo esse material genético e não só para Santa Catarina. Parcerias com outros estados também que estão desenvolvendo, fazendo com que a disseminação dessa genética seja rápida, trazendo mais ganhos aos nossos produtores, principalmente esses que transformam na pequena indústria para fazer um produto de melhor valor agregado. Legenda Adriana Zanotto